Oi gente, amores da Belly, meus amores, tô invadindo o grupo de vocês, porque ó, tô com um amigo especial de Salvador aqui, e só pra mandar um beijo pra vocês, a gente vai lá pra loja da Arezzo e a gente vai mandar notícias pra vocês de lá. E aí Gente, um sonho se realizando agora, desde a Linguância, ela ficou com essa menina, desde quando era Emília, e amo todos os papéis dela, é um sonho, meu Deus do céu. E eu conhecendo Salvador, gente, essa terra linda, beijo. Gente, é um bonequinho. Gente, é um bonequinho. Música Quem tá aqui gente, presença viférrima aqui no evento da Areisa, que mara Música